Chega de dietas mirabolantes, dietas que não surtem efeito, dietas maçantes. Hoje trazemos pra vocês uma dieta totalmente diferenciada. Uma dieta saudável, sustentável, sociável, saborosa e simples. E essa dieta, eu sou prova viva dela. Então, quer saber como funciona o 5S? Vem com a gente! Aí eu faço o método 5S há dois meses. Já tô indo pros 15 quilos que eu consegui eliminar nesses dois meses. Não tenho nenhum tipo de dificuldades em fazer esse método. Consigo ter uma vida social, não passo fome. Tô bem satisfeita com o método. Mudou totalmente. Eu tenho uma vida muito mais saudável, muito mais disposição. Mudou meu paradigma em relação a muitas coisas. Inclusive, eu sou confeiteira de formação, confeiteira tradicional. E aproveitei essa minha mudança no meu estilo de vida pra poder mudar também minha forma de trabalhar. Estudei doces fit, estou lançando uma linha de doces fit justamente por causa da minha mudança no meu estilo de vida. Então, só me acrescentou pessoalmente e profissionalmente. De acordo com a Dermaticista, psicóloga e coach de emagrecimento habilitada pelo 5S, Aline Del Rio, o novo estilo de vida parte de estratégias saudáveis focadas na sustentabilidade. O 5S, estilo de vida, ele funciona com 5 estratégias. Essas estratégias são tudo natural, tudo que vem da terra. Então, gente, a primeira coisa que vamos fazer é mudar a alimentação. Essa alimentação, ela deve ser simples, saudável e saborosa. Onde a gente escolhe os alimentos com índice glicêmico menor, então ele não dá picos de insulina no seu corpo. E a alimentação é totalmente anti-inflamatória. Essa é uma das estratégias. A segunda é o acompanhamento diário com a nutricionista via aplicativo. Então, a gente vai acompanhar todo dia a evolução do paciente. Outra coisa são os dois suplementos alimentares, que é o ômega e o polivitamínico exclusivo do método. Também temos a parte da estética, onde a gente vai fazer uma desintoxicação metabólica com uma manta com infravermelho e a plataforma vibratória, que vai funcionar para oxidar um pouquinho, queimar um pouquinho essa gordura. Outra coisa que é fundamental a gente fazer é na primeira consulta, já na primeira consulta, a gente fazer o exame de bioimpedância. Esse exame vai determinar para a gente o quantos quilos você tem, o quanto de gordura corporal você tem, o quanto de músculo e gordura visceral, que também é muito importante e é a de mais risco para a nossa saúde. Então, toda vez que a paciente vier até a clínica, a gente vai fazer essa bioimpedância para acompanhar como está a composição corporal. Porque é isso que a gente tem mais interesse, né? Em ver a sua saúde em primeiro lugar. Um método que promete eliminar até 15 quilos em um único mês. Vale ressaltarmos que a perda de peso depende da disciplina de cada paciente para dar certo. O método 5S é um estilo de vida que obteve grandes resultados. Comprovado cientificamente, já atendeu mais de 27 mil pessoas, totalizando 180 toneladas de quilos perdidos. Um método procurado principalmente por pessoas com sobrepeso, obesas e até mesmo pelos falsos magros. O nosso 5S voltado para os falsos magros tem uma alimentação diferente do que para obesos e sobrepeso. Isso porque a gente precisa, é obrigatória atividade física, a gente precisa aumentar a massa magra e diminuir gordura. O corpo do falso magro não está totalmente inflamado, então, para a gente, a gente é só realmente fazer essa transposição de gordura e músculo. Muitas mamães também se deparam com a obesidade infantil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. Um outro público que nós atendemos são as crianças. Então, começa a partir dos 5 anos até os 13 anos, a gente tem uma alimentação totalmente diferente. Lembrando que criança está em fase de crescimento, então a gente não pode ter nenhuma restrição. Então, o objetivo principal para o tratamento da obesidade infantil é a gente fazer um trabalho com os pais, então a gente vai fazer essa orientação com os pais ou com a pessoa que é responsável pela alimentação da criança e fazer uma reeducação. E como que a gente faz essa reeducação? Através de coisas mais lúdicas. Então, nós temos jogos, livros de história, historinhas e também o nosso kit de nutrientes aqui que a gente mostra. Por um exemplo, vamos lá. Nuggets de frango. Olha isso. Quanto de gordura vai em 3 unidades de nuggets de frango. Então, você imagine só, se para nós adultos já assusta, imagine para a criançada. Então, tudo isso a gente faz no método 5S Kids, que aí a gente vai englobar toda essa parte de reeducação e fazer a criança, além de emagrecer, levar uma vida saudável o resto da vida. Olá, eu me chamo Flávia Queiroga. Eu me chamo Sofia Rodrigues, eu tenho 11 anos. A Sofia participou do método 5S no ano passado, onde ela conseguiu conquistar um ótimo resultado. A Sofia perdeu em torno de 6 quilos, bastante medidas. Ela perdeu em torno de 14 centímetros de abdômen, 3 centímetros de pescoço, quase 5 centímetros de braço, e conquistou tudo isso por conta da sua força de vontade, disciplina, né, em relação ao método 5S, que foi um método que ajudou bastante a gente. A 5S me ajudou bastante por conta... Eu tinha muita ansiedade, assim, eles me ajudaram nessa ansiedade. No começo foi difícil, mas no final foi super legal. Eu gostei bastante, me ajudou. Obrigada 5S, home spa, eu agradeço a vocês. O 5S traz uma equipe de profissionais totalmente renomados. São médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e esteticistas. todas para acompanhar o seu processo de emagrecimento. Eu já tenho o meu método. E você, tá pronto para ter uma vida saudável?